Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. É, gente, o final de semana chegou e com ele, ó, o calorão e a chuva estão assim, ó, juntinhos. Hoje a máxima aqui em Três Lagoas é de 35 graus. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha lá fora, olha só como que tá o céu aqui em Três Lagoas. Sol entre nuvens, tá começando aí a fechar o tempo, né? Então, será que vem chuva na parte da tarde? Vamos aguardar então pra saber se cai essa água ou não, né? Hoje a máxima aqui em Três Lagoas é de 35 graus e pode chover na parte da tarde e da noite. Sábado e domingo do mesmo jeito, calor intenso e previsão de chuva a qualquer hora. Vamos ver então as temperaturas de Três Lagoas e região para o final de semana. Será que tem chuva por aí? Será que tem sol? Vamos acompanhar então Três Lagoas no final de semana. A máxima é de 35 graus, podendo chover a qualquer momento na parte da tarde. Brasilândia tem um sol aí muito bonito e a máxima lá também é 35 graus. Água clara 34 graus e olha, muito calor por lá, viu? Vamos lá pra Aparecida do Tabuado, que também tem previsão de chuva a qualquer momento e a máxima é de 32 graus. Paranaíba 34 e Inocência 33 graus. Eita, não sabe se chove, se faz calor. É o tempo aqui na nossa região, viu Israel? Valeu!